Agora sim, a gente vai dizer que é um jogo mais moderno, um jogo de uma nova geração, né, porque antes os anos passavam e era o mesmo conceito, a mesma arte para todos os jogos, né, nem uma fãs de mudanças, né, agora sim, o visual dos personagens desse jogo receberam uma repaginada completa em seus visuais, né. Porém, a SMK ainda não encontrou um jogo padrão, jogos atuais é satisfatória, né, tá vendo, cada lançamento do jogo dá para de um jeito diferente, ou seja, isso aqui está em sprites, literalmente isso aqui teve um 3D, depois teve uma mistura com os dois, e assim está sendo, a gente não sabe muito bem como que vai ser. O futuro do jogo, como que vai ser, né, a gente espera que eles possam, eu acho que desde o último lançamento, eu acho que a SMK está com, está conseguindo entender, evoluir com a franquia, é, trazer, trazendo uma fórmula equilibrada, né, sem fazer algo muito distante do que a gente está acostumado. Parece, assim, ao meu ver, para mim, eu acho que ter King of Fighters só dá certo, assim, em desenho, em desenho animado, em desenhar na mão, em sprites. Sim, com esse visual bonito, repaginado, né, com a tecnologia da indie de hoje. Agora, eu acho que essa é a melhor forma de evoluir, né, agora em 3D, ah, KOF nunca tem 3D, não dá certo, o histórico dos King of Fighters em 3D era uma droga, né, tem jogos que ficaram, entraram no popular por ser em 3D, e que se mexesse seria muito bem, por exemplo, como o Tekken, o Virtual Fight, né, é, 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 o, 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 vem, algum jogos diversos, de leite a conhecer daí, eles, eles sorrisam em 3D. Então, isso em 3D até hoje, isso é muito bom, vai melhorar cada vez mais o 3D que ele já é. Agora, pegar uma franquia de Tekken Compact, que começou em, é, em pixel art, né, desenhada à mão e botar no 3D, fica muito estranho. Essa não é a forma de modernizar Os jogos da série Tekkingo e Fighter Não com Tekkingo e Fighter Funciona com outros jogos Mas não com Tekkingo e Fighter Então eu acho que A fórmula certa De evoluírem Sim, na verdade É isso Continuar com os jogos em desenho animado Com sprites E deixando o 3D de lá Deixa eu misturar um pouquinho dos dois Um dos D Desenhos Com essa nova roupagem Dinâmica Com aquele impacto Daqueles efeitos Aquelas explosões Bonito de se ver Sem muito do 3D